Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju. Vamos para mais um vídeo com dicas de leitura? Só que dessa vez com livros instigantes e rápidos de ler. A Estante Virtual me convidou para trazer várias dicas especiais de livros para vocês nesse vídeo, pois em abril comemora-se algumas datas relacionadas ao universo dos livros, como o Dia Internacional do Livro Infantil, no dia 2 de abril, e o Dia Mundial do Livro, no dia 23 de abril. Então vamos comemorar, vamos celebrar essas datas lindas relacionadas ao mundo dos livros com um cupom do desconto lá na Estante Virtual e com várias dicas para vocês aproveitarem, anotarem as dicas, lerem muito também, lerem cada vez mais e espalharem a leitura por aí. Mas antes de contar mais sobre o cupom, deixa eu apresentar a Estante Virtual para quem não conhece. A Estante Virtual é um marketplace de livros novos e seminovos que reúne pequenos livreiros e cebos do Brasil inteiro aos apaixonados por livros como nós. E o mais legal é que a Estante Virtual também apoia dessa forma o pequeno comércio e contribui para o acesso à leitura de todos, já que lá também nós temos preços mais acessíveis por termos livros seminovos. Então nós temos ali um acervo gigantesco de livros, onde vocês podem encontrar, assim, livros novos, seminovos, diversos autores, diversos títulos. Então é realmente um lugar muito legal para você procurar os seus livros, encontrar livros mais acessíveis e com o cupom que eu vou deixar aqui na tela para vocês, JUSSIRQUEIRA7, vocês ainda têm mais 7% de desconto para usar em todo o site. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o cupom também, tá bom? E agora vamos às dicas de livros super instigantes e rápidos de ler para vocês aproveitarem aí esse mês lindo, cheio de datas comemorativas para quem ama livros, né? Vou começar com um livro da Helena Ferrante, esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler da autora, A Filha Perdida. É um livro, inclusive, que agora tem uma adaptação na Netflix. Eu comecei a assistir, ainda não terminei, né? Eu quero continuar com calma. Eu já estava achando a fotografia linda do filme também, o tom que eles deram para a história no filme. Eu acho... Bom, até onde eu assisti, né? Eu acho que fez bastante JUSS ao livro, apesar das modificações ali, né? Porque é uma adaptação, então não é, assim, exatamente igual. Mas o livro, falando do livro, o livro vale muito a pena a leitura, porque é um livro, assim, que traz uma temática um tanto forte, muito pertinente nos dias de hoje, né? Vai falar muito sobre maternidade, maternidade compulsória, sobre o maternar, que é diferente para cada mulher. Então, assim, realmente é um livro interessante, especialmente para mulheres lerem, mas não exclusivamente para mulheres, porque ele vai tratar ali de várias questões psicológicas dos personagens. É um livro que vai trazer um suspense. É um livro curtinho, assim, super rápido de ler. Eu li muito rápido, por isso que eu estou colocando aqui nessa lista, porque eu acho que é um livro que instiga, que te deixa realmente ali curioso ao passar das páginas, com o que vai acontecer com essa personagem que está ali de férias, num local muito bonito, mas está sozinha. Ela e os seus pensamentos, e as suas angústias, e as coisas mal resolvidas dentro dela. E vai ter alguns gatilhos ali que vão fazer essas mágoas entrarem, tipo, em erupção, sabe? Então, assim, é um livro cheio de reflexões. Eu acho que é um excelente livro também para clube de leitura, para discutir. Inclusive, na época, foi leitura do Clube Nuvem. Foi excelente. Então, recomendo pra caramba para vocês A Filha Perdida. E o legal é que vocês podem ler e depois assistirem a adaptação também. A minha segunda dica é um thriller psicológico muito diferente, super mega instigante, rápido de ler também. Eu lembro que na época eu fiquei, assim, alucinada com esse livro. Eu li ele, acho que em um dia e meio, assim, sabe? Quase dois dias, de um dia para o outro. Foi um negócio, assim, enlouquecedor, sabe? Assim, eu fiquei... Ah, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Essa história, ela vai acompanhar a vida do Yujin, acho que é assim, Yujin, em um dia, onde ele acorda e ele encontra um corpo e uma poça de sangue ali na sua casa, onde ele mora com a mãe. E ele não se lembra de nada do que aconteceu no dia anterior. Ele não sabe se ele ouviu a mãe dele chamando por ele, o que ele fez ou o que aconteceu com ele, quem que ele viu, não viu. Então, assim, é todo um suspense, um thriller realmente psicológico, porque através dos passos dele durante esse dia que a gente acompanha, ele também vai rememorando ali coisas da vida dele, do passado, sentimentos. E a gente vai conhecendo mais desse personagem e do que pode ter acontecido, né? A gente vai tentando desvendar ali o que aconteceu na madrugada do dia anterior. Então, é um livro realmente alucinante, eu fiquei super empolgada, super curiosa pra ler. Essa edição aqui é da Tag Livros, mas existe uma outra edição comercial que foi lançada, então vocês encontram aí também com facilidade. E eu acho que é um thriller que vale muito a pena, especialmente se você está procurando um livro pra sair de ressaca literária, pra se envolver, pra devorar. E pra mesclar um pouco os gêneros nesse vídeo, pra ter livro aqui pra todo gosto, eu trouxe uma autobiografia da Maya Angelou, que é uma autora que eu adoro, que eu acho, assim, sensacional como pessoa, profissional. Enfim, eu tenho muita curiosidade com a vida dessa autora, eu já li dois livros dela, assisti também um documentário, eu acho, assim, a história dela lindíssima, a história de vida mesmo. Então, eu acho que vale muito a pena a leitura, vale a pena conhecer a Maya, conhecer a história dela. E ela traz realmente nesses livros muitos ensinamentos, muitas coisas pessoais. Nesse livro, especialmente, ela vai falar muito da relação dela com a mãe, mas não só isso, né, ela vai falar sobre a relação dela com a mãe ao longo dos anos, mas também tem ali muito da vida dela e da mãe dela também, né, não só ali a vida das duas juntas. Então, a gente vai conhecer essa mulher também extremamente forte, que é a mãe da Maya. E o livro tem algumas fotos aqui no final, assim, eu acho sensacional quando a gente pode, né, mergulhar dessa forma na história, onde a gente pode ver realmente fotos também, né, das pessoas reais, né, que estão envolvidas com a história. Então, assim, é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Na verdade, eu recomendo os livros da Maya pra todo mundo. E a vida dela aqui foi um negócio, assim, espetacular, sabe? É, assim, sem condição, gente, a vida dessa mulher. É um negócio inacreditável, assim. Ela já passou por diversas coisas, diversas coisas chocantes, coisas que trazem pra gente vários ensinamentos mesmo. Então, assim, super acho que vale a pena. Tanto esse quanto o Eu Sei Por Que O Pássaro Canta Na Gaiola. São livros espetaculares. Então, são livros também para devorar, por serem muito pessoais, por ser a própria Maya ali contando a vida dela pra gente, você também vai ler, assim, super rápido. E agora uma ficção científica, porque esse é um dos gêneros que eu mais adoro, que eu amo ler e que geralmente flui bastante pra mim, porque eu fico ali empolgada com a parte científica, com a parte dos mistérios da ciência, ou mesmo quando se trata ali de seres de outro mundo, de viagens espaciais, eu fico sempre, assim, muito vidrada. E esse livro aqui, gente, ele é, assim, espetacular. Ele é simplesmente fantástico. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele, que eu vou deixar aqui nos cards. Por favor, assista, porque o vídeo tá super completo e não tem spoilers. Mas olha, esse é um livro realmente de fazer seu queixo, assim, cair três vezes e voltar, sabe? E é um livro que começa muito aleatório, que você fica achando que não vai dar em nada, sabe? Que, tipo, ai, que história esquisita, porque a história realmente, ela não segue ali um único personagem do início ao fim, sabe? Não é uma história tão linear, assim, que você vai acompanhar ali um personagem. É uma história que dá saltos temporais de muitos e muitos anos e vai te mostrando ali uma evolução da história da humanidade. Que eu acho que, assim, eu não posso nem falar muito, porque seria spoiler. Mas, assim, é um livro de ficção científica pra você se apaixonar, pra você ler rápido, pra você ficar ali vidrada e querer, assim, engolir as páginas. Tem muitas mensagens e muitas passagens do livro que você quer marcar, realmente. Eu lembro que, na época, eu marquei mais de 100 passagens, citações nesse livro, porque tem coisas bastante filosóficas, mas nada, assim, ah, intelectualizado, que você não vai entender. São coisas, realmente, que você vai se conectar, né? Então, eu amei esse livro. Eu sou super panfletária dessa história. Então, eu espero muito que vocês anotem essa dica de ouro por aí. E, por último, mas não menos importante, eu tinha que inserir o meu livro aqui também nas dicas, porque, com certeza, vai ser um livro que vocês vão ler rápido. E não só por ele ser fininho, é que ele tem 256 páginas, mas também porque ele tem capítulos curtos e instigantes, que a cada capítulo você vai querer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. São capítulos que trazem sempre, assim, alguma cena ou alguma coisa que vai te puxar pra cena seguinte, pro capítulo seguinte. Então, é um livro, realmente, pra você devorar. É um livro que você vai se conectar bastante. É até estranho de cá, meu livro, assim, parece que eu tô, né? Assim, dizendo que é maravilhoso. E, enfim, parece aquelas mães, né? Que falam dos filhos. É tipo eu falando do meu livro, né? Eu sou suspeita pra falar, com certeza. Mas, eu acho, olha, aposto que vocês vão gostar. Então, assim, Vivendo nas Entrelinhas é a minha dica final desse vídeo. Eu espero muito que vocês leiam também, porque, realmente, é um livro que vai te tirar dessa ressaca literária, que você vai ler super rápido. Vai ser uma leitura fácil, fluida, descomplicada ali, que eu espero muito que mexa com os sentimentos de vocês, que vocês se apaixonem também. Então, essas foram as minhas dicas de livros instigantes, rápidos, pra devorar, pra ter vontade de ler mais e pra curtir também esse mês tão especial que é o mês do livro, né? Então, eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu curtir aqui embaixo se você gostou, se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal. E eu vejo vocês em um próximo conteúdo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri